Não é novidade que Stan Lee combateu fortemente o racismo, a homofobia, a xenofobia e o machismo em suas HQs. Por mais que alguns héteros decidam fechar os olhos para o assunto e fingir que muitos dos atos mais adorados do quadrinhos e seus super-heróis são pautados em lutas de preconceito e demonstram, sem sombras de dúvidas, que estão sob a ótica dos efeitos colaterais do mesmo, seja da forma que for. E por isso hoje eu vou analisar aqui com vocês uma passagem muito interessante de X-Men 2, na qual boa parte dos LGBTQIA+, se identifica, o momento de se assumir pra família. O lance todo sobre a tal cura gay e outras coisinhas mais. Você vai ficar em choque em ver como algumas passagens de algumas cenas são explícitas. Se você for hétero, não tem problema, pode ficar que você vai achar interessante. E melhor, vai entender um pouquinho mais a questão, através da ótica de uma das sagas mais queridas do cinema, olha que incrível. Então antes de começar, que tá muito interessante, geral aí ó, deixa o like, hein? Se não agora, no final do vídeo. Não esquece, vai ajudar demais o canal. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, assim sempre que sair vídeo novo você vai saber. Feito isso, bora analisar X-Men 2, sob a ótica LGBTQIA+, tá incrível. E antes de eu comentar a obra em questão, vou compartilhar com vocês um texto publicado pelo próprio Stan Lee, em 1968, na sessão Stamps, Subbox, dos gibis da Marvel. Presta atenção. Abre aspas. O preconceituoso é um odiador sem razão. Alguém que odeia cegamente, fanaticamente, indiscriminadamente. Ele odeia pessoas que ele nunca viu, que nunca irá conhecer, com igual intensidade, com o mesmo veneno. Fecha aspas. É impressionante como, apesar do texto ter sido escrito há mais de 50 anos atrás, parece ser tão atual, né? E nos X-Men, o que podemos perceber é que os heróis, que estão entre os mais famosos e populares da Marvel, fazem clara alusão ao racismo, ao machismo, à xenofobia e, principalmente, à homofobia. Quer ver só? A primeira cena que eu quero discutir com vocês, eu acho que é uma das mais importantes e simbólicas. Acontece no filme X-Men 2, quando o Homem de Gelo vai revelar pra sua família que o lugar que ele estava até então não era a faculdade. E que, na verdade, ele é um mutante. A cena é emblemática. E muitos, antes de ler os artigos falando a respeito da luta do Stan contra a homofobia, eu já entendia que aquela cena, e os próprios X-Men, como sendo uma alusão ao preconceito. Ou a quem sofre esse tipo de preconceito. A grande maioria dos gays passaram pelo climão de assumir pra família a sua sexualidade. Então, eles mais do que ninguém, na verdade, nós, né? Mais do que ninguém. Vamos entender a cena a seguir. Presta atenção. Então, quando foi que descobriu que era... Um mutante? Quer parar com isso? O primeiro ponto que me chamou a atenção foi o fato de que a mãe dele não consegue falar a palavra mutante. Ela fica resistindo àquilo. Ela tem dificuldade de se referir ao filho pelo que ele é. Isso acontece demais na vida real. Vários pais não são capazes de dizer meu filho é gay ou aquele é o namorado do meu filho. Sobre a sexualidade em si, eles nunca falam nada. E sobre o namorado, eles sempre chamam de amigo ou companheiro. É claro que a gente já viu isso ser representado várias vezes em filmes e séries, novelas, nas quais o personagem tem que fingir ser quem ele não é na frente dos pais ou dos familiares. É muito complicado. E aí vem uma das frases mais pesadas do diálogo. Repara só. Ainda amamos você, mas esse problema com mutantes é complicado. Essa frase representa nada mais, nada menos do que a fatídica frase Eu respeito, mas não concordo, não aceito, não acho normal. De primeira, bem de primeiríssima, essa frase parece ser ok, parece ser um ato de amor. Porém não, galera. É complicado e delicado, mas se você for parar pra pensar, nós respeitamos escolhas. Nós concordamos com escolhas. Nós achamos normal ou não escolhas. E na real, ninguém escolhe ser gay. As pessoas nascem, elas são como elas são. Por isso esse lance de respeitar, de concordar, de aceitar, ele na verdade mascara um certo preconceito sim. Que o pai ou a mãe tenha respeito da orientação sexual do filho. E é uma frase problemática que pode acarretar em problemas psicológicos para o próprio filho. Até porque nós, normalmente, queremos ser aceitos e amados 100% pelos nossos pais. Conviver com uma parte nossa, a qual nossos pais não se orgulham ou não conseguem amar, não conseguem amar algo que está dentro de nós, é terrível. Então, enfim, essa frase, ela é toda problemática, ela é complicada. E é aquilo, né? Eu joguei toda uma problemática, se você for pai ou mãe, estiver assistindo e se colocar nesse lugar onde Ah, eu não aceito, não gosto do jeito que meu filho é, mas tudo bem, eu amo ele mesmo assim e tals. O que que eu faço? O que que eu posso fazer pra aceitar? Pra amar ele 100%? Cara, eu vou dizer que a melhor dica que eu posso dar é ter um acompanhamento psicológico. Eu sei que existe certa restrição por classe social, né? Não é todo mundo que tem acesso a um acompanhamento psicológico só porque o filho é gay e eu quero aceitar e quero amar ele de qualquer jeito. Mas, infelizmente ou felizmente, é a melhor dica que eu posso dar pra você que é pai e que quer, de fato, se livrar dessa sensação horrorosa que é Eu não consigo amar meu filho 100%, eu não consigo entender, não consigo lidar com essa parte do meu filho. Até porque é algo completamente normal o que acontece com o seu filho. E o psicólogo pode te trazer muito esclarecimento. Então essa é a melhor dica que eu posso dar. E seguindo, na minha leitura, o irmão do Bob é o radical. É a representação do homofóbico, de fato. E o que me chama atenção é que aqui na cena a gente não entende se o que ele tá sentindo ao ver o irmão usar os poderes é repulsa ou inveja. Vontade de ser como ele. Aí, nesse caso, se for inveja, se torna a representação do homofóbico que nutre ódio dentro de si. Porque, na verdade, ele é gay, né? Ou bissexual. Ou tem ali a sua sexualidade não explorada totalmente por ele mesmo. Porém, ele não tem coragem de assumir, de ser quem ele é. E todo mundo que reflete a sua maior vontade interna se torna seu inimigo número um. No filme, nunca foi explorado se o irmão do Homem de Gelo tinha poderes ou não. Ainda assim, se a segunda opção for verdadeira, ele poderia passar a vida toda escondendo. E fingindo ser quem não é. Entendam que essa é apenas a minha interpretação, ok? A minha interpretação da cena e da saga como um todo. E cada um pode ter a sua. Não tem babado. Comenta aí o que você tá achando. E aí vem o auge da cena. Olha só. A culpa é minha. Olha só, descobriram que os machos são os portadores dos genes mutantes. Eles passam adiante. Então, a culpa é dele. Normalmente, quando a notícia não é bem aceita no lar, os pais decidem que eles são culpados. Alguma coisa eles fizeram de errado. Aquilo não pode ser normal. É difícil aceitar que o filho sempre foi o que ele é. Não há nada de errado ou diferente. Tipo, olha pra ele. É ele. A diferença é que agora vocês sabem de algo. Porém, não mudou nada. Ainda é ele. Mas a culpa, a sensação de culpa não passa. É doido porque todos nós conhecemos alguma família que justifica o filho ser gay. Porque foi criado no meio das irmãs. Ou criado pela avó, que deixava ele fazer o que ele queria. E galera, isso é muito ultrapassado. É muito sem noção. Até porque tem milhares de héteros que cresceram em colégios de freiras. Ou criados pela avó. Ou filho único, no meio de várias irmãs. Enfim, eu não preciso nem me aprofundar nesse assunto, né? Pelo amor de Deus. Quem pensa assim, volta pra 1940. E com isso, um adendo meu, tá? Eu vou falar mais coisas dos X-Men. Fica aí. Tem mais X-Men vindo aí. Mas eu preciso falar uma coisa que é minha. Entendam, pais que possivelmente estão assistindo esse vídeo. Vocês não são capazes de moldar personalidade, índole ou sexualidade no seu filho, ok? Não é tirando a boneca das mãos dele e colocando ele contra sua vontade no futebol que vai fazer seu filho uma pessoa hétero. Até porque, vamos à pergunta primordial. Se for o caso, quem ensina o seu filho a gostar de boneca? Não é engraçado a inclinação que a maioria dos meninos tem pro futebol, naturalmente? Sem que ninguém diga nada de fato. E eu não tô dizendo que boneca é coisa de menina e bola é coisa de menino, ok? Só tô fazendo o paralelo de como a cabeça de um preconceituoso meio que funciona. Como que ele meio que enxerga as coisas. As crianças são indivíduos com vontades próprias. E a vontade de um menino brincar de boneca pode ser basicamente curiosidade, exploração, querer saber como aquilo é, como funciona. Assim como uma menina querer jogar futebol. Entende? Isso não denota, de fato, a orientação sexual da criança. Então não pense que impedindo seu filho de agir naturalmente, através dos seus instintos de querer brincar com algo ou não, vai mudar alguma coisa. Vai mudar nada. No lugar disso, ensina desde pequeno ele a ser uma boa pessoa. Ser caridoso. Ensina o amor. Não é muito melhor? E voltando aos X-Men, existe uma outra cena no terceiro filme, X-Men 3, O Confronto Final, onde a cura é criada. A cura pros mutantes que querem deixar de ser quem são. E serem aceitos pela sociedade. Senhoras e senhores, tenham orgulho de apresentar a solução para a mutação. Finalmente, Temos uma cura. É incrível como isso prevê um certo futuro, né? Afinal de contas, quem não se lembra da cura gay? E a vampira, a personagem que durante toda a saga meio que sempre demonstrou não saber lidar com seus poderes, o lance do toque, etc. Resolve adquirir a cura. E a discussão começa com um pensamento que eu acho que todo gay já teve em algum momento. Repara só. Quem ia querer essa cura? Que covarde aceitaria isso para se adaptar ao mundo? É covardia querer se salvar da perseguição? Pois é, eu mesmo nunca tive problemas quanto à minha sexualidade na minha casa. Meus pais sempre souberam que eu era gay. No entanto, eu só me assumi aos 21. Mesmo eles já sabendo. É meio doido isso. Qualquer dia eu conto a história aqui pra vocês. Mas eu parei pra pensar nisso. Eu parei pra pensar, meu Deus, se tivesse uma maneira de eu não ser, porque, apesar de que eu era jovem, quando eu descobri, né, 14 anos, eu já via a perseguição que existia. Eu já sabia de todo o preconceito que existia. Então seria tão mais fácil. E eu vou dizer que se na época que eu tinha 14 anos, 15 anos, fosse inventado uma cura, que fosse me transformar num menino heterossexual, eu provavelmente teria tomado. Porque fugir de tudo isso seria incrível. Seria incrível você, entre aspas, ser normal. Porque era assim que o mundo era durante a minha adolescência. Por incrível que pareça. Hoje os adolescentes, eles se sentem muito mais à vontade pra serem gays, né? A gente vê na TV, a gente vê na música, gays em ascensão, fazendo e acontecendo. Na minha época, não tinha. A gente não tinha referência de como nós poderíamos ser grandes no futuro. Ocupar lugares grandes no futuro. Era uma coisa muito absurda, antigamente. Porém, vem a Tempestade, ou Roro Monroe, e ela dá a letra a respeito do assunto. Não podem nos curar. Sabe por quê? Porque não há nada a ser curado. Não há nada de errado. Com nenhum de nós, aliás. Tempestade, como sempre, é uma fada sensata, né? Nunca errou. Nunca errou. A Tempestade... Olha, eu vou dizer, essa cena é incrível, gente. Não tem nada pra ser curado. Somos perfeitamente normais. Incrível. No final do filme, pra parar o ataque que tá acontecendo, o personagem fera usa a tal cura no Magneto, pra tirar os seus poderes. E funciona de fato. Mas funciona pra sempre? Não. O filme se encerra com o Magneto polendo mexer, ainda que só um pouquinho, uma pecinha de xadrez. Ou seja, não existe cura pra o que você realmente é. É algo que não pode ser mudado. Mais pra frente, no filme Dias do Futuro Esquecido, a gente vê o Magneto com plenos poderes. Este é quem ele é. Mas não só em diálogo, X-Men conversa com a galera LGBTQIA+. Existe a representação física de alguns conceitos. Se você encaixar a temática na saga. A mística, o noturno e alguns outros mutantes, o fera, por exemplo, etc. Representam, com certeza, a parcela da sociedade LGBTQIA+, que não consegue passar despercebida. Não consegue não ser, de certa forma, identificado. E os que não passam despercebidos são os mais importantes pra nós, galera. São os que dão as caras. São os que lutam por causas. Que se nós hoje andamos, uma boa galera babadeira correu antes, viu? Tem que tirar o chapéu. Então, por que não ficar disfarçado o tempo todo? Não é? Ficar igual a todo mundo. Por que não se deve fazer isso? E partindo pra pauta do racismo, um pouquinho aqui nesse finalzinho do vídeo, o professor Xavier e o Eric Lancer, ou o Magneto, são claramente a representação de Martin Luther King e Malcom X, dois ativistas nas causas raciais. Porém, com pontos de vista muito diferentes. Enquanto Martin Luther King apostava em uma abordagem pacífica, de conversa, entendimento, Malcom X já acreditava que a violência se fazia necessária ao que se tratava o assunto do racismo. Assim como Xavier aposta na pacificidade e Magneto na guerra. É babado, né? As vertentes dentro do universo da Marvel são inúmeras. E eu fico muito feliz com o pronunciamento do Kevin Feige a respeito do futuro da Marvel no cinema. Deixando claro que a diversidade vai falar alto no que se trata de orientação sexual, etnia, raça, etc. dentro dos filmes. Porra, isso é incrível! Eu queria muito trazer esse assunto aqui no canal. Eu queria muito trazer esse vídeo aqui pra vocês. Que desde que X-Ban 2 existe, eu penso sobre isso. E eu tô muito feliz que eu finalmente trouxe. Então não esqueça o like. E se não for inscrito, se inscreve. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.